E aí, Letícia, e aí, Adriano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem. E aí, Letícia, Pri, tudo em ordem? Mais uma entrevista para a nossa lista que só cresce. Ainda bem. Sim, sim, temos muitas mulheres na ciência, e tudo já é por aqui. Adriano, Pri, tá indo tudo bem. Então, nós estamos indo para a nossa décima quarta entrevistada, para esse quadro Mulheres na Ciência, e a entrevistada de hoje é a Gabriela Simonetti Trevisan. E olha que maravilha, é a primeira historiadora. Nós já tivemos biólogas, pessoas formadas na área de farmácia, letras, linguista, dentista, geógrafa, cientista social, mais historiadora. Relações internacionais. Isso, relações internacionais, mais historiadora. Historiadora, primeira. É a nossa primeira, décima quarta entrevistada, então é a primeira historiadora do quadro Mulheres na Ciência. Falar um pouquinho do currículo, né, da formação da Gabriela, então. Ela é bacharelada e licenciada em História, formada pela Unicamp, onde ela fez o mestrado, e atualmente está cursando o doutorado na área de cultura, memória, visualidades, trabalhando com o tema da literatura feminista brasileira. E olha só que interessante, Letícia. A Gabi, ela é do time das escritoras das Mulheres na Ciência que nós já tivemos aqui. A Ana Bonassi, ela foi autora do livro Super-Heróis na Ciência. A Karine Shiaito, autora do livro Exército Nacional Libanês, Reflexos do Confessionalismo na Instituição Militar. E agora a gente tem também a Gabriela, que lançou o livro este ano, né, em 2021, a escrita feminista de Júlia Lopes de Almeida. Que legal, hein, Gabriela? Muito bem-vinda, tenho certeza que essa entrevista vai ser incrível, e eu estava vendo aqui que seu currículo não para por aqui. Você também é graduada em Letras, na modalidade de licenciatura, pela Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Você também é membro, né, do Historiadores Independentes de Carioba, que é um grupo de estudos de mulheres de letras que vêm escritoras do século XIX, do século XX, tanto do Brasil, da Europa e da África. Então, isso é muito interessante, e além de tudo isso, também é professora de História no Ensino Fundamental. Muito legal isso. E acho que a gente tinha comentado, parece que do ensino médio também. Então, nossa, muitos alunos aí que você consegue passar todo esse seu conhecimento. Bom, bem-vinda, Gabriela. E aqui, agora, a gente faz, depois desse momento formalidade, né, momento currículo vitae, né, a gente pede para que o nosso entrevistado se apresente, né, traçando o caminho, né. Como é que você chegou até aqui? Qual a sua trajetória, né, desde quando você estava lá finalizando o ensino médio, escolhendo uma carreira, o que fazer, o que eu pretendo ser, né, ouvindo um monte de gente dizendo o que você deveria ser também, até agora, até você chegar nessa situação. Qual a sua trajetória, Gabi? Legal. Bom, primeiramente, né, oi para todo mundo, tudo bem? Queria agradecer a Priscila, Letícia e a Adriana aí pelo convite, por esse bate-papo. Parabenizar pelo projeto, porque é muito massa, tenho acompanhado aí no canal. Então, muito de parabéns, de dar vozes aí para essas mulheres cientistas nos vários campos. Ah, Letícia, só uma pequena coisinha, são dois grupos diferentes, o Historiadores Independentes de Carioba, ele é um grupo de história regional, depois eu conto um pouquinho mais sobre ele. E o outro grupo é o grupo Mulheres de Letras, e aí ele é de escrita feminina, feminista, mas depois eu comento um pouquinho mais sobre eles, acho que é legal. Bom, falar da minha trajetória, ai meu Deus. Bom, acho que é interessante falar como que eu fui parar na história, né, porque é uma coisa que tem muito a ver também com os meus estudos, com a escola. Eu sempre gostei muito de ler e muito de escrever, muito mesmo, assim, de comer os livros mesmo, sempre gostei muito. E eu entrei no ensino médio, na época, com aquela certeza e convicção que todo adolescente tem, né, de que eu estava destinada a ser jornalista. E essa convicção de adolescente, né, que dura seis meses, geralmente, né, durou seis meses. Então, eu tinha, durante muito tempo, assim, né, eu não cogitava história, né, eu entrei no ensino médio pensando que se eu gostava de ler e de escrever, eu tinha dois caminhos, a letras ou o jornalismo. E como eu queria muito escrever, eu pensei, ah, vou ir para o jornalismo. Quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a ter mais contato com o que que era as ciências humanas. Eu tinha professores de humanas que tinham contato com a área acadêmica, que tinham uma relação diferenciada com a história, com a filosofia, com a sociologia, que vinham de universidades públicas e traziam, né, essas experiências muitas vezes para a sala de aula. Contavam como que era esse espaço acadêmico e tudo mais. E aquilo me deu um estalo, né, comecei a pensar que talvez os campos fossem maiores dentro das ciências humanas. Eu tinha certeza que eu queria ir para as ciências humanas, que era o que eu tinha mais afinidade naquele momento e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso, né, comecei a ir atrás, assim, dos sites das universidades, conversar, ficava alugando. Gente, eu era aquela aluna que alugava o professor depois que batia o sinal, ele só queria ir embora almoçar, hoje eu entendo. E eu ficava lá, né, mas conta para mim como que foi a faculdade. Mas eu tive professores, assim, muito receptivos, muito carinhosos, muito generosos, que compartilharam comigo as suas experiências. Mas, em especial, o meu professor de história, o Luiz, com quem eu tenho contato até hoje. Hoje em dia eu trabalho com ele na mesma instituição, isso também é uma coisa muito legal, assim, da minha trajetória. E ele me inspirou muito a fazer história. Ele é formado em filosofia, mas ele foi indo para a área de história, começou a ter também estudos, formação na área de história, docente na área de história. E ele me dava aula de filosofia e história. E eu conversava muito com ele sobre isso, ficava em dúvida se eu queria filosofia, história. E, no fim das contas, eu optei pela história. Também teve um pouco, assim, a questão de que eu queria muito, muito, muito estudar na Unicamp. Porque eu cresci ouvindo as pessoas falando, ai, a Unicamp é super importante, eu queria muito. E eu sabia que eu ia ter que passar pelo vestibular, eu sabia que ia ser um perrengue, que eu ia ter que estudar. E jornalismo, por exemplo, não tem na Unicamp. E aí, sabe quando dá aquela decepção de adolescente também? Tipo, ah, não consigo conciliar as duas coisas, que é triste. E isso também me fez começar a pesquisar os outros cursos. Então, foi um pouco a conjunção de tudo isso, assim. A inspiração de professores, as conversas que eu tive com esses docentes, essas pesquisas que eu fui procurando, assim, na internet, essa vontade de estar na Unicamp. E eu acho que uma coisa que me fez bater o martelo mesmo, de que eu queria fazer história, foi ir na Unicamp de portas abertas. Que, para quem não conhece, é um projeto importantíssimo, que você leva estudantes do ensino médio, de escolas particulares e públicas, para conhecerem a universidade e terem acesso aos cursos, a partir de várias atividades que são feitas pelos próprios estudantes de graduação e que apresentam coisas interessantes sobre os cursos, tiram dúvidas. Então, quando eu fui na Unicamp de portas abertas, eu assisti uma palestra de um professor da história e eu saí da sala dizendo, é isso, é isso que eu quero fazer. E aí foi todo o processo de estudar, passei e tal, consegui fazer. E aí eu cheguei, então, na Unicamp, me apaixonei pelo curso, mas é claro que dá aquelas crises existenciais sempre, né, quando você tira a sua primeira nota não esperada, né, e você pensa que você não tem capacidade para terminar aquilo. Sempre tem, né, esses desafios, essa situação da academia que muitas vezes, ela acaba sendo muito excludente, né, muitas vezes, com uma série de pressões, com uma série de burocracias, mas persisti, fui indo, me envolvi muito com o feminismo, eu conheci, quando eu entrei na Unicamp, o movimento feminista e junto com ele conheci a possibilidade de pesquisar sobre feminismo, das duas coisas andarem juntas. e eu acho que isso foi o meu grande norte e tem sido o meu grande norte nos últimos, aí, nove anos de pesquisa, de academia, de docência também, né, de conciliar um posicionamento político, uma militância, uma crença de que é possível transformar a sociedade, junto com a pesquisa e junto com o interesse pessoal, de temas dentro da ciência e tudo mais. E aí fui indo, né, eu consegui a primiciação científica na graduação, depois eu fui para a monografia, quis ir direto e ingressar no mestrado, participei do processo seletivo, e aí defendi no começo, no início de 2020, e agora estou no doutorado, ingressei no doutorado, e no meio disso também comecei a dar aula, quando eu estava finalizando o mestrado, eu comecei a distribuir os currículos, comecei a tentar achar um lugar, consegui a oportunidade, pensei, gente, é agora, nunca tinha pisado na sala de aula com 30, 40 alunos, tinha dado aulas, mas assim, muito pontuais, e sempre dá aquele muito frio na barriga, mas foi uma experiência muito importante, o primeiro dia que eu pisei na sala de aula, eu falei, não, é isso também, foi uma sensação muito parecida com o que eu tinha quando eu tive, quando eu fui nessa palestra no Unicamp de Portas Abertas e decidi fazer história, aquela sensação de que você estava no lugar certo, na hora certa, e eu falei, não, tem mais uma coisa aí que eu quero conciliar, além da militância e da pesquisa, que é a sala de aula, e aí chegamos onde estou hoje, não sei se ficou claro, mas acho que é por aí, um pouco resumido a trajetória de onde cheguei, assim. Sim, ficou claro, sim, inclusive, já deixar para falar para o pessoal que eu e a Gabi, a gente trabalha na mesma escola, e com o Maurício também, mas a gente está de ciclos diferentes, né, ela dá aula no Fundamental, eu no Médio, então a gente acaba se vendo também, assim, em algum intervalo, na saída, na entrada, a gente não tem um contato maior, mas eu fiquei muito feliz o dia que eu recebi uma notificação do aplicativo que a gente usa lá na escola, e estava divulgando o trabalho dela, falando do livro que ela publicou agora, né, no ano aí de 2021, então, neste ano, e eu falei, nossa, que bacana, olha só, a gente não se vê direito, a gente não se comunica direito, e tem um monte de gente, inclusive aqui do meu lado, fazendo coisas bacanas, como a Gabi, e eu não estou sabendo, então eu falei, preciso falar com ela e chamar para entrevistá-la no quadro Mulheres na Ciência, e aí estamos aqui hoje. Já aproveito, então, Gabi, para falar o seguinte, o livro que você publicou, né, da escritora Júlia Lopes de Almeida, este ano, é a sua dissertação de mestrado, né, então, sua dissertação de mestrado, ela virou um livro, e aí eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa escritora, eu até trouxe uma colinha aqui para a gente, né, esclarecer o público, quem foi a Júlia Lopes de Almeida? Então, ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de setembro de 1862, então a gente está falando de uma escritora que nasceu, né, no século retrasado, ela morou aqui em Campinas, ela veio bem pequena, com a família, e onde ela também começou a escrever os primeiros textos, depois foi para Portugal, morou lá, casou com um poeta chamado Filinto de Almeida, e faleceu no dia 30 de maio de 1934, no Rio de Janeiro, local onde nasceu. Uma peculiaridade, ela escreveu romances com traços realistas e naturalistas, e um desses chama A Falência, uma das suas obras mais conhecidas, eu confesso que eu não conhecia a escritora, nem nunca tinha ouvido falar nessa obra, né, mas para além da romancista, então, da escritora, a gente também está falando de uma grande defensora de pautas envolvendo direitos das mulheres, como o direito à educação, o divórcio, o voto feminino, e aí eu te pergunto, quando, como e por que surgiu seu interesse pela escritora em questão? Ai, que pergunta maravilhosa, eu vou ficar agora meia hora, gente. Ó, momento merchan, deixa eu só mostrar o livro, gente, porque ficou tão ritinho, tem a foto, para quem não conhece, a Julia Lopes de Almeida, essa é ela já, mais senhorinha, como a Priscila falou, né, o livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, então, eu defendi em fevereiro de 2020, e o livro ficou pronto agora, dois meses atrás, e eu fiz os lançamentos agora, no final do ano, mês passado, e começo desse mês, então, está ainda bem fresco, né, está com um cheirinho de gráfica ainda, nessa pesquisa, né, eu tentei reforçar muito uma coisa que me intrigava nessa altura, que era os posicionamentos feministas, e aí eu acho que vale a pena também contar um pouquinho da minha trajetória com ela, assim, para entender como que eu cheguei nessa questão. Quando eu estava com 17 anos, era caloura, no curso de história, na Amicamp, como eu comentei, eu cheguei e me deparei com o que era a militância feminista, não tinha tido contato antes, mas eu cheguei ali, naquele espaço, naqueles coletivos que tinham ali naquele momento, e percebi que era uma pauta que me tocava e que eu não tinha ainda dado nomes, dado conceitos para esses incômodos e críticas que eu tinha construído na minha adolescência, e essa militância, essas reuniões, esses grupos me deram isso. E aí isso, rapidamente, se transformou em uma questão também historiográfica para mim, né, porque eu não conseguia perceber isso, mas eu comecei nas aulas a pensar também como que as mulheres estão aparecendo na história, por que a gente não está falando delas num curso de introdução, por exemplo, por que a gente não está se debruçando sobre essa temática? Nesse sentido, na época, eu tinha um professor que era o professor Paulo Micelli, que hoje ele é professor aposentado da Unicamp, e ele estava dando o curso de introdução e eu expus essas questões para ele, de como eu estava sentindo muita falta de ver as mulheres na história e que eu queria falar sobre isso, e aí eu lembro perfeitamente da cena que ele riu e falou, então você vem conhecer a professora Margarete Rago, e ele falou, olha, ela está na sala dela, vai lá conhecer ela e tal, e eu também, outra coisa que adolescente tem é coragem, né, gente, imagina eu saindo da aula e indo lá bater na porta da professora, você não me conhece, mas eu quero falar com você, né, aí eu fui lá toda tímida, né, me apresentei para a Margarete, que é uma referência dentro do campo de história das mulheres, né, no campo de história ela tem, né, trabalhos clássicos sobre história das mulheres, sobre feminismo, história feminista, e quando eu me apresentei para ela, eu falei que eu queria fazer um trabalho final nessa matéria e que eu queria falar sobre a história das mulheres, só que eu não sabia por onde começar. Daí eu lembro que ela pegou um livrinho, assim, que tinha ali do lado, me deu e falou, olha, eu acabei de voltar de um evento e me deram esse livro dessa escritora, Julia Lopes de Almeida, era um livro chamado Eles e Elas, que é de 1910, aí tinham saído essa edição, e ela falou, ah, por que você não dá uma olhadinha, não tive tempo ainda, vê se te interessa, porque pode ser uma temática para você começar, né, dentro. E foi assim, eu li, cheguei na minha casa, li, falei, eu vou ler um pouquinho, a hora que eu vejo já terminado o livro, na semana seguinte, 15 dias, eu marquei de novo de conversar com a professora Margareth, e eu já tinha feito um levantamento de todas as obras que tinham na biblioteca da Unicamp e da Julia, dado uma olhada nas histórias e pensado o que eu queria fazer com aquilo. e daí ela topou em me ajudando, me deu dicas preciosas para eu montar esse trabalho a partir da Julia, que me apaixonou demais, porque eu lia aquelas obras que eram de mais de 100 anos antes e ela estava trazendo narrativas literárias que tinham personagens femininas protagonistas que estavam profundamente incomodadas com a desigualdade na sociedade, que estavam profundamente incomodadas com discursos que tentavam aprisionar as mulheres no ambiente doméstico, no ambiente do lar e no espaço da maternidade, por exemplo, e isso estava muito ali no diálogo com essa militância feminista que eu estava descobrindo 100 anos depois. E eu falei, gente, como que pode? Isso que me deu aquele insight. Eu fiz esse trabalho, a partir do trabalho a Margareth me propôs a gente tentar elaborar um projeto de iniciação científica e do projeto de iniciação científica a coisa continuou. Aí eu fui, como eu falei, para a monografia, o mestrado e agora no doutorado eu estou com ela e mais outras escritores. Só que ao longo da graduação, conforme eu fui pesquisando a Júlia, eu percebi que ela tinha já uma certa bibliografia dentro do campo acadêmico, ela ainda era muito pouco conhecida do público em geral, ela ainda é, mas isso tem mudado porque ela entrou, por exemplo, como bibliografia, como leitura obrigatória do vestibular da Unicamp e tem dois anos, então ela tem sido mais republicada, mais lida, tem tido várias novas edições, ela tem aparecido, inclusive, em alguns materiais didáticos, então tem começado a mudar de uns anos para cá. Mas ela já tinha uma certa inserção nas pesquisas acadêmicas, de pesquisadoras de literatura feminina ou de história das mulheres, justamente porque ela foi uma autora que teve uma carreira muito profícua, ela publicou cerca de 40 obras de diversos gêneros literários, dos quais a gente tem remanescentes, a gente encontra isso em bibliotecas públicas, lógico que alguns não tiveram reedições, sofreram reedições muito depois e algumas coisas ainda são mais difíceis de achar, mas tinha-se um acesso maior às obras dela, ela teve uma inserção profissional muito grande na época, ela foi cogitada para entrar na Academia Brasileira de Letras, claro que ela foi excluída porque os autores canônicos optaram por seguir o modelo de apenas homens entrarem, então ela foi excluída e o marido dela entrou, que coisa, ele era escritor, era jornalista também, era bem importante na época, mas tem essa polêmica dele ter entrado e ela não. e ela escrevia muito nos jornais da época, em jornais de grande circulação como o O País, que na época era o jornal de maior circulação da América Latina, então era realmente uma escritora com uma inserção profissional gigantesca, e então tinha-se um material acadêmico grande já dela, mais do que muitas outras autoras menos conhecidas que tem mais dificuldade às vezes de ter acesso, só que eu percebia que havia uma relutância muito grande de falar Júlia Lopes de Almeida é feminista. Eu não encontrava isso na bibliografia, e quando encontrava era muito cheio de dedos muitas vezes, e cheguei a encontrar bibliografias atenuando o posicionamento político dela, como se não fosse feminista o suficiente, porque, claro, ela era uma autora cheia de complexidades, tem obras dela que você pega que ela está, por exemplo, trazendo a maternidade como um espaço ideal, e em outros ela desconstrói a maternidade como algo completamente monstruoso. Então, há o crivo da imaginação dela, há a complexidade do que é a imaginação, e, para além disso, do que é a vivência dela como uma autora, uma mulher, no final do século XIX e começo do século XX. Ela estava em elaboração de si, e as obras são uma elaboração imaginativa também, criativa. E, muitas vezes, eu sentia que se minimizava a potência crítica dela, e isso começou a me incomodar profundamente, porque eu ficava muito lembrando daquela sensação que eu tinha tido quando eu li pela primeira vez a Trilopes de Almeida, o que parecia uma militante no meu grupo, falando de críticas muito próximas do que eu estava falando também. E, no mestrado, então, a minha questão partiu daí. por que a relutância em chamar a Julia Lopes de Almeida de feminista? Ela é feminista? É uma pertinência eu olhar para ela a partir de uma teoria feminista? A partir de um engajamento feminista? E essa questão motivou, então, a pesquisar mais sobre ela. Fiz um levantamento especialmente de romances, tratei muito da parte ficcional dela, mas também das crônicas e tudo mais, e acabei muito elaborando que a Julia não só era uma feminista, mas que ela também era uma intelectual do seu tempo. Ela não era apenas uma escritora ficcional, o que já é algo muito grande, ainda mais porque as mulheres, naquele momento, para escrever, já tinham que romper uma série de barreiras para se tornarem profissionais da letras, né? Isso é muito trabalhado pela Norma Teles, que é uma historiadora, que inclusive tem livros publicados e tal, o Encantações, que é o doutorado dela, que ela fala muito disso, o fato de uma mulher conseguir escrever, criar, já era uma transgressão em si pelo fato de ela estar transgredindo uma série de ideias que falavam que as mulheres só reproduziam, não criavam. Isso tudo ligado à ideia de maternidade, à ideia de não existirem intelectuais, não existir uma forma de pensamento elaborado, complexo, todo esse discurso que se tinha, até ser mesmo científico ali no final do século XIX, começo do século XX, as mulheres eram biologicamente inferiores. Então, para uma mulher escrever e viver da escrita, como foi a Gioia Lopes de Almeida, porque ela viveu da escrita, já era uma transgressão enorme. Mas, para além de escritora, tentei muito argumentar como ela era uma intelectual do seu tempo, uma crítica do seu presente. que observava os movimentos do seu momento histórico, de uma república brasileira que estava no início, de uma escravidão recém-aboída. Então, uma série de questões sociais e raciais que estavam atravessando a sociedade e a cultura brasileira naquele momento. E ela olhava para isso, escrevia sobre essas temáticas, muitas vezes elaborava críticas, e uma coisa interessante dela é que, como ela publicava periodicamente nos jornais, você consegue acompanhar a elaboração do pensamento crítico dela, isso é incrível sobre a Júlia, e que está ali se debatendo justamente em relação a essa tentativa de aprisionar as mulheres em categorias completamente redutoras da multiplicidade de possibilidades que elas teriam, de vivência, de experiência. E tentar trazer isso da Júlia Lopes de Almeida foi a minha grande missão, de tentar pensá-la como uma crítica mesmo, como alguém que se posicionava e que estava ligada às pautas feministas da época, e que trazia para além também de uma literatura de autoria feminina, uma poética feminista, um engajamento poético, imaginário, engajado em uma crítica à desigualdade entre os gêneros. Então, o livro meio que tem esse intuito de trazer essa potência crítica e criativa da Júlia Lopes de Almeida, de também no espaço da ficção construir essas protagonistas que vão jogar fora, rasgar e jogar fora e tacar fogo no lixo dessas normativas atividades todas sobre as mulheres e tal. Nossa, eu falei que eu ia falar bastante, tá vendo? Um pome aí. Maravilhoso. Não, mas eu gostei bastante, viu, Gabriela? E pensando assim, para te fazer uma pergunta, vai, vamos dizer, de mulher para mulher, né? O que que você falaria para a gente sobre o ambiente da universidade? Se por acaso, em algum momento dentro da universidade, você se deparou com o que a gente chama de domínio pelo patriarcado, se você, em algum momento, teve, assim, alguma observação que poderia ser considerada machismo? E fala para a gente um pouquinho também da importância do seu trabalho nos dias atuais e como que a sociedade poderia ser mais igualitária. Legal, perguntas difíceis, mas ótima, acho que é bom de pensar. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, assim. Eu acho que eu peguei, minha percepção foi de ter pego muito um ponto de virada no ambiente acadêmico em relação à abertura para uma forma de pensar feminista, para uma epistemologia feminista mesmo, partir do princípio de que se está fazendo uma ciência feminista, né? eu cheguei a passar por alguns constrangimentos, assim, em relação a, por exemplo, todos os meus trabalhos que eu fazia para todas as matérias era sobre história das mulheres. E isso era uma decisão política, porque eu sabia que os outros 90% dos trabalhos iam ser sobre homens, então, era uma decisão política, eu queria falar sobre as mulheres. E houve, no início, uma... Sabe aquela pequena resistência? que você tem de alguns colegas? Houve. Eu sentia muito essa resistência do tipo, ah lá, chegou a feminista que vai falar só de mulher, sabe? Isso chegou a acontecer, mas eu peguei o ponto de virada disso, de quando os meus colegas começaram a entender a importância disso. Então, eu vi a questão amadurecer, assim, inclusive em mim, né? Porque também, né? Para mim, foi um amadurecimento de, por exemplo, entender que não era só a história das mulheres, era relacional. Para eu falar de mulheres, eu tenho que falar de masculinidade, que existe uma diversidade de gêneros, manifestações de gêneros. Então, também, eu fui amadurecendo ao longo da carreira acadêmica, e meus colegas idem, né? Então, aos poucos, eu peguei esse movimento de amadurecimento e de pensar, olha, talvez seja importante, talvez, de fato, a nossa forma de fazer história seja generificada. ela se diz universal, mas, na verdade, ela é masculina. Então, esse ponto de virada foi importante para mim. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a não passar por questões, assim, de, por exemplo, um silenciamento mais grave e tal, é o fato de, no campo da história, a maioria das pessoas que pesquisam gênero e feminismo são mulheres. Está começando a crescer um pouco mais os homens que pesquisam e tudo mais, mas dentro desse campo ainda são muitas mulheres e eu acho muito legal que homens estejam cada vez mais se interessando por pesquisar gênero, masculinidades, feminismo, né, no meu grupo de pesquisa tem, por exemplo, homens pesquisadores que estão trabalhando com feministas, eu acho isso incrível, é muito legal, mas isso, no começo, assim, por ter mais mulheres e tal, isso gerava um espaço um pouco mais, não sei se tranquila é a palavra certa, mas por falta de outra, mas tranquila em relação a silenciamentos mais abruptos, mas cheguei a passar também por situações constrangedoras de estar num evento, falar uma coisa e um homem repetiu tudo que eu falei como se ele tivesse acabado de inventar tudo aquilo, isso aconteceu também, todo mundo tem alguma história nesse sentido, assim, é muito difícil uma pesquisadora mulher que não tenha esse, algum tipo de história nesse sentido, mas eu acho que a minha experiência foi de acolhimento, eu tive muito acolhimento, ter essa questão do silenciamento, acontece, tem ainda alguns setores mais conservadores dentro do campo da história que ainda é um pouco difícil, ainda tem uma questão saudosista em relação a uma forma de fazer história que se pretende universal, ainda tem, claro que tem, mas eu acho que tem mudado muito, ainda bem, o campo da história está se renovando muito, e eu acho que eu tive muito acolhimento das historiadoras feministas, do grupo de pesquisa no qual eu tive minha inserção, e esse acolhimento, essa questão coletiva fez toda a diferença também para a pesquisa, com certeza, então, eu acho que você ter um espaço confortável, ter um espaço de ser respeitada para fazer uma pesquisa feminista, isso muda completamente os resultados da sua pesquisa, a forma como você vai fazer essa pesquisa, porque você consegue ver redes, você consegue ver laços que vão potencializar aquilo, aquela crítica e tudo mais. Bom, sobre a questão de, então, minha pesquisa e como que isso se relacionaria com essa questão da crítica, da igualdade entre os gêneros. Eu acho que na história é muito importante a gente olhar para o passado e pensá-lo como passível de múltiplas vozes. Eu acho que isso é importante porque quando se tem história, se tem cidadania, isso é uma coisa que eu aprendi com a Margarete Rago também, porque ela é minha orientadora desde a graduação e ela sempre conta muito sobre como que ao fazer a história da prostituição, que foi o doutorado dela, ela recebeu esse feedback, esse retorno de algumas prostitutas, trazendo para ela essa dimensão de que ao trazer a história das prostitutas, a história da prostituição, ela estava trazendo que há uma cidadania, há sujeitos que atuaram na história. Então eu acho que tem essa dimensão. Então quando a gente vai estudar as mulheres no passado, por exemplo, a gente consegue desconstruir ideias naturalizadas, como eu tinha comentado, por exemplo, inferioridade feminina, isso está presente em xingamentos do Terra, se você entra lá assim, tipo, num site de notícia, o Terra no G1, no UOL, você for ver notícias que tenham alguma coisa ligada a experiências femininas ou feministas, você vai encontrar comentários nesse, ainda hoje, permanências assim, de inferiorização feminina. Ah, devia estar lavando uma louça, mulher tem que ficar dentro de casa, esse tipo de coisa encontra mesmo. E quando você vai para a história, você historiciza as coisas, você desnaturaliza as coisas. Então você constrói um pensamento crítico em relação a tudo que é dito como verdade, tudo que é dito como universal. Quando você vai olhar para a história das mulheres e até das formas diversas como eram entendidas as mulheres ao longo da história, você consegue perceber que todo esse discurso de biologia materna, de domesticidade, tudo isso são construções históricas que foram construídas em determinado momento a partir dos jogos de força daquela época e que tinham intencionalidades, que tinham efeitos, que envolviam a exclusão política das mulheres, que envolviam a exclusão social, educacional. Então, acho que a história tem essa potencialidade de desnaturalizar e para a questão das mulheres tem essa possibilidade de trazer para nós que nós somos muito mais do que esse tipo de fala pronta e extremamente machista que aparece nesses comentários de internet e não só da internet, porque a gente ouve isso muitas vezes de outras formas, colocado com lacinho bonitinho para ser uma frase bonitinha, mas a gente sabe o que está por trás dela, a gente sabe que o monstro está ali dentro da caixinha bonitinha. e eu acho que quando a gente vai mais especificamente falando de mulheres escritoras, de mulheres artistas que mexeram com a criação, a gente está mexendo com o imaginário e a gente consegue perceber que até mesmo a imaginação ela é atravessada também por esses jogos de poder, pela historicidade, pelo gênero, pelas experiências e quando a gente percebe que há toda uma potência de criar que vem das mulheres, eu acho isso de uma riqueza profunda, porque mostra para a gente que para além de nós não sermos naturalmente esse ser biologicamente inferior que nos fazem, querem nos fazer engolir, a gente sabe que a gente também tem capacidade de transformar a sociedade, que a gente tem capacidade imaginativa e criativa, e eu acho que estudar essas mulheres escritoras, essas mulheres artistas também, traz muito essa dimensão de como o criar também é um ofício que pode ser feminino, ele não é apenas um ofício dos homens, como muitas vezes deixa se entrever pelo canone, e eu acho que isso também se estende para a multiplicidade dos imaginários, então durante muito tempo construiu-se uma história profundamente branca e a gente tem de décadas para cá um racho nisso com as teorias pós-coloniais e agora mais fortemente decoloniais e que estão fazendo uma fratura nisso, mostrando, não, esse não é o único olhar que a gente tem para a história, existem sujeitos da história que não são brancos, existem os sujeitos dos povos originários, existem sujeitos negros, existem sujeitos de diversos tipos, também temos por exemplo a teoria queer que começou a bombar no Brasil, especialmente a partir dos anos 90, e que vão trazer também essa multiplicidade de pensar gênero, também pensar que não existe só a expressão de gênero masculina, a expressão de gênero feminina, que vão tentar trazer o que é historicizar o que a gente hoje chama de sexualidade, mas que foi inventado no século XIX, essa palavra é do século XIX, então antes disso não existia essa categorização homossexual, heterossexual, isso é uma criação biológica, científica, que nasce em determinado momento para colocar quem que era normal, quem que era patológico, quem que era doente, então toda essa multiplicidade ela traz o viés crítico de você colocar sujeitos na história, você construir cidadania, você construir uma memória, que é também prerrogativa básica para você ter uma cidadania coletiva, você construir uma memória, construir uma tradição e você mostrar então que essas coisas não nasceram assim, elas são criadas, elas são construídas a partir de contextos históricos, a partir de jogos, a partir de domínios, então eu acho que perceber isso ajuda muito a gente a ter a dimensão de que é possível transformar a sociedade, porque não foi sempre assim e não precisa ser, então acho que é nesse sentido um pouco que estudar essas escritoras, em especial a Júlia Lopes de Almeida, me dá essa dimensão de não só esperança, mas realmente uma dimensão de, é isso, potência, acho que potencialidades, existem possibilidades, e acho até interessante que as próprias autoras da época, até peguei um trechinho aqui da Júlia, estavam falando dessas potencialidades da imaginação, e até peguei um trecho de uma obra da Júlia que é de 1925, que chama Maternidade, que apesar do nome é um tratado pacifista, em que ela está dizendo como a guerra é atribuída a uma cultura muito masculina, e que ela está dizendo que essa experiência da guerra, se as mulheres fossem ouvidas, ela poderia não acontecer, ela está dizendo, ela está argumentando no texto dela, que as mulheres foram excluídas dessas decisões públicas, tem uma cultura diferente, que é uma cultura que não é a da guerra, e que quando elas ganham espaço no mundo público, elas podem discutir essas questões públicas de outros modos, é bem interessante, e ela diz o seguinte, por enquanto, entre nós, pelo menos, a mulher é ainda uma vítima do seu meio, ela se deixa imbuir pelas ideias que houve debater à sua volta, e muitas vezes mesmo excede, sem reflexão, em palavras impensadas, certas opiniões, que não podem, e de fato não estão de acordo com o seu modo mais íntimo de sentir, é porque elas ignoram o que está no fundo da sua consciência, porque nunca as ensinaram a olhar para dentro, embora pareça estúpido dizer-se, creio que teríamos alguma coisa a aprender em nós mesmas, se prestássemos atenção a todos os indícios de forças que lá estejam sepultadas em nossa inteligência, como vestígios de um passado perdido, ou como formação ainda mal esboçada de um futuro diverso. Eu acho muito bonito esse trecho da Júlia, que é de 1925, 100 anos atrás, porque me faz muito pensar que essas artistas, escritoras, elas estavam olhando para o seu tempo e estavam percebendo que o seu imaginário e a sua criatividade poderiam abrir outros mundos, poderiam transformar a cultura, elas tinham ciência disso, então eu acho que isso é muito interessante, resgatá-las é a gente perceber que nós vemos de uma tradição crítica, de mulheres críticas, que já estão pensando o seu tempo, propondo transformações, e se hoje a gente consegue ter espaços que a Júlia Lopes de Almeida não tinha, sendo excluída da Academia Brasileira de Letras, ela é uma das pioneiras que vão abrir portas para hoje a gente ter mulheres nesses espaços. em todos os outros espaços, para hoje a gente estar fazendo as pesquisas nos ambientes acadêmicos, para a gente estar no espaço das artes, tem muito a enfrentar ainda, claro, sempre tem muita desigualdade em diversos âmbitos, ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe muito bem o quanto os discursos de ódio têm se consolidado e se enraizado nesse país, mas a gente também precisa olhar para o que a gente já conseguiu e olhar para esses espaços, para essa criatividade, para essa força de transformação é muito importante para a gente, é um aprendizado importante, é um aprendizado crítico e criativo, então eu acho que nesse sentido é muito isso que me afetou na Júlia Lopes de Almeida, do fato de ela não só criticar a cultura patriarcal da sua época, o que é muito importante, mas de também perceber que para além da crítica a gente pode desnaturalizar, pode recriar, pode repensar e pode transformar a cultura numa cultura mais filógena, para quem não sabe é amor às mulheres, filogenia, então é o contrário de misógeno, eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu só gostaria de pontuar, quando você estava contando e lendo esse trecho, falando do caráter pacifista, me veio à cabeça imediatamente, em 1925 você falou essa obra dela? Isso. Então, me veio imediatamente à cabeça o título do best-seller da Svetlana Alexeyevich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é de 2015, quase 100 anos depois, então, além dessa antecipação dessa discussão, era uma brasileira, quando você tem uma ex-cidadã soviética fazendo críticas, isso também ganha uma roupagem política de maior impacto, você vai ouvir a mulher quando ela vai fazer uma crítica a uma antiga potência, dentro de um cenário geopolítico, ainda, acho que muitas vezes mais marcado por uma questão de poder do que por uma questão de gênero, mais um ponto para a Júlia, mais uma coisa para se destacar dentro da obra dela. Agora, Gabriela, eu queria te fazer primeiro algumas perguntas pontuais e diretas te trazendo para a sala de aula, é que é assim, nessa tua trajetória, você fez cursinho para vestibular, para se preparar para um vestibular e unicamp, ou você foi direto da escola, do ensino médio para a universidade? Não, eu não fiz cursinho, eu fui direto. Tá, eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, as discussões e os corre-corres dessa adoção desse tal novo ensino médio, que ontem eu estava vendo alguns colegas colocando, você olha o terceiro ano do médio, não tem história, não tem geografia, e hoje eu comentava com colegas no pré-vestibular que eu trabalho, o que isso vai impactar, isso vai impactar o pré-vestibular, o aluno vai prestar unicamp, ele não fez, não teve história e geografia no terceiro ano, mas quem é esse aluno, de que escola ele vem? Porque ele sabe que as escolas têm a flexibilidade de montar, principalmente nos itinerários, complementações, então nós teremos aí um recorte social, as escolas de maior poder aquisitivo, de maior estrutura, vão oferecer essas aulas e, consequentemente, continuarão, esses alunos já mais preparados acessando o vestibular de uma forma mais direta e os alunos do ensino público terão mais essa dificuldade sem o preparo, né? Então, eu queria saber um pouco de você como professor aí da sala de aula, a tua preocupação dentro dessa nova, que não é tão nova, perspectiva com a mudança do ensino médio. Ótimo. Olha, eu tenho acompanhado bastante a discussão de forma interna mesmo, por conta de dar aula no ensino médio, eu tenho acompanhado como que vão ser essas adaptações dentro da instituição que eu trabalho. Eu dou aula na escola particular, então esse é o recorte, e o que eu percebo muito é isso que você falou, Adriano, há uma... um aprofundamento da desigualdade de acesso, porque o que que tem acontecido? Com essa questão dos itinerários, e as escolas, elas podem oferecer apenas dois, né? Itinerários do eletivo, né? E elas podem optar por não oferecer, por exemplo, itinerários de ciências humanas. Elas podem optar. E aí, o aluno que queria seguir esse itinerário formativo de ciências humanas, o que ele tem que fazer? Mudar de escola. Ele vai ter que caçar uma escola que às vezes vai estar a 20 quilômetros da casa dele, que ele vai ter que pegar três ônibus para chegar, para ele conseguir ter uma formação em ciências humanas. Então, essa questão é muito complicada. Há um debate muito profundo, né? Eu confesso que, assim, eu não tenho uma leitura teórica sobre a reforma do ensino médio, o que eu tenho acompanhado é mais a discussão de como está sendo colocado em prática mesmo. então eu entendo que tem uma perspectiva teórica por trás de autonomia e tudo mais, mas na prática, né, o que a gente tem, o que eu tenho visto, assim, acontecendo é esse aprofundamento da desigualdade do acesso e o desencorajamento em relação às ciências humanas. A gente já sabe que ciências humanas não é visto como ciência, já começa por aí, né? Porque, enfim, né? Enfim. A gente já sabe, né, que tem uma desvalorização muito grande. Os primeiros cortes de bolsa chegam para onde? Para ciências humanas, né? Então, a FAPESP aqui em São Paulo, ela autoriza aumentar o orçamento. Para quem? Para biológicas e para exatas. E aí, tem o repasse de verba, tira da humanas, passa para biológicas e para exatas. Então, já tem um histórico de desvalorização e é claro que esse histórico de desvalorização está ligado à formação do senso crítico. a gente sabe disso, né? Que tem um ataque, um projeto de ataque à formação do senso crítico. Isso é um projeto. A gente sabe, né? Não é pontual. E a formação do ensino médio, no fim, ela está sendo capturada, pervertida, nesse sentido de aprofundar essas questões. Porque, no fim das contas, a maioria dos itinerários, como as escolas podem oferecer, só dois. Elas vão acabar partindo mais para a formação técnica profissional e de exatas. E as escolas que vão oferecer todos os itinerários geralmente vão ser as particulares. E aí, esse aluno que não tem dinheiro, não tem condição de acessar esses itinerários numa escola particular, é isso. Ou ele vai ter que se adequar a uma área que, às vezes, ele queria entrar, mas ele não vai ter incentivo. Ou ele vai ter que dar um jeito de ir para uma escola, às vezes, muito mais longe, para conseguir acessar esse itinerário. Então, qual o resultado disso? A gente sabe o resultado disso. É a elitização das universidades mais bem conceituadas e a exclusão social que você vai ter da população que não vai ter acesso a todo esse itinerário formativo. Então, é um projeto, é um projeto de sucateamento. É a consolidação do que dizia o Fuljão Weintraub, quer estudar filosofia? Pode, paga e vai fazer. Na pública, não. Ela é vista como uma fábrica de mão de obra. Agora, quero saber para que economia, porque vai produzir mão de obra sem trabalho, sem emprego, não vai ter. Quero emendar outra aqui com essa história, que é assim, você já falou do corte das verbas na área de pesquisa, principalmente para a área de humanas, e hoje é dia 14, nós estamos falando dia 14 de outubro. Há uma semana, exatamente, essa é uma notícia que o ministro da economia, o nosso grande Faria Limers, cortou 92% da verba para pesquisa científica e CNPq. Em números, eram 690 milhões já contingenciados, e passou isso agora disponível para 55. O Renato Janine Ribeiro deu uma entrevista e falou assim, é a morte da ciência. A gente estava conversando em off aqui, ao mesmo tempo que saíram notícias como, por exemplo, só uma, a citação de quatro artigos de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco que foram utilizados pelos ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Ao invés de a gente estar batendo o pau, a gente está cortando. Não é só o senso crítico agora que está sendo atacado, é a produção do conhecimento em si. E aí, nesse preâmbulo, eu queria te perguntar uma coisa, a famosa pergunta de um milhão de dólares, como é que é ser historiador em tempo de opinião versus método de fake news e de um revisionismo, não aquele revisionismo que permite que os diversos atores do processo histórico possam aparecer, mas aquele revisionismo negacionista. Não houve holocausto, não houve escravidão, isso é mimimi, se tivesse se esforçado não tinha acontecido, as mulheres estão reclamando do quê? Então, como é que é ser historiador nesse contexto, Gabriela? Essa pergunta também é difícil. Eu estou aqui para, eu não vim aqui para esclarecer, eu vim aqui para chatear. Dá vontade de, a minha resposta curta seria, dá vontade de se enfiar no buraco. Não, mas olha, a gente está falando dos cortes na ciência e realmente é um ataque, assim, à produção do conhecimento de modo geral, né? Gente, é um projeto, não tem outro nome, sabe? é um projeto de sucateamento, sabe? De privatização, de sucateamento, a gente sabe que é um projeto. Ribeiro deve estar falando em algum lugar, eu disse isso há muito tempo atrás, vocês não me ouviram, né? Mas, assim, uma coisa só que eu gostaria de salientar é que, apesar de a gente estar tendo esse problema muito grande, eu percebo que a gente tem construído uma geração que tem uma potencialidade crítica importante. Porque, por exemplo, eu chego na sala de aula com os sextos e sétimos anos, sexto ano, que eles têm 10, 11 anos, e eu falo de Egito Antigo, a primeira coisa que me chega de pergunta é mas cadê as faraóis mulheres? Então, é muito interessante porque a gente tem mudado a cabeça muito dos nossos jovens. E eu acho que isso é importante de salientar também. Porque eu acho que a gente tem que criticar, mas toda a conjuntura que está acontecendo que é drástica, mas eu acho importante a gente olhar para coisas que chamam a atenção de transformação, sabe? Porque senão a gente não consegue ver saída. E eu tento, estou tentando sempre me apegar a essas possibilidades para justamente não me enfiar num buraco e não sair mais. Então, eu acho que é importante também destacar isso, assim, que a gente está numa situação crítica, mas eu acho que tem transformações importantes acontecendo e que estão aí e que eu acho que não voltam mais para trás, né? E eu acho que isso pode dar bom num futuro próximo. Vamos ver, vamos aguardar. Mas sobre ser historiadora, né, nesse momento. Inclusive, isso tem sido um campo que tem crescido muito dentro da história. Agora, eu acabei de fazer no primeiro semestre uma disciplina que eu tinha alguns colegas que pesquisavam justamente negacionismo, história na era digital, a relação com as enciclopédias digitais, as relações com os revisionismos. Então, tem sido um tópico de debate forte, tem crescido bastante. Eu gosto muito de pensar que no campo, todos os campos, né, mas como historiadora, que é importante ter uma ética do intelectual. E eu digo muito isso baseado no Foucault, que é um filósofo que eu gosto muito e eu uso bastante teoricamente, sou apaixonada por ele, isso também vem da Margarete, que também é uma Foucaultiana e tal, e o Foucault, resumidamente, vai dizer muito que a ética do intelectual tem a ver com o diálogo e o entrecruzamento entre a sua postura e as suas práticas ao longo da sua vida e a sua postura enquanto acadêmica intelectual nos seus trabalhos, então você ter uma concordância, você ter uma harmonia entre essas coisas. Eu me baseio muito nisso para tentar ser uma intelectual ética, que traz uma crítica para o trabalho e uma crítica para a vivência, digamos assim, tentar ter uma coerência nessas coisas. O que eu enxergo muito dessa questão de revisionistas, de negacionistas, sendo bem curta e grossa, é uma falta de ética. Eu acho que isso é uma falta de ética pessoal e profissional e isso é um nível de absurdo que eu não consigo nem me expressar direito, é uma coisa irritante. E eu acho que essa discussão da ética, ela acaba se esfacelando na mão dessas pessoas que têm esse tipo de posicionamento de uma maneira que é até difícil entender o movimento. Eu juro que eu tenho dificuldade de entender uma pessoa que defende, por exemplo, que não teve holocausto, uma pessoa que defende que não teve genocídio indígena na colonização do Brasil. Isso acontece, viu, gente, bastante. Então, é difícil até entender o que acontece. com essas pessoas. Mas eu acho que uma coisa importante é que tem uma falta de ética e isso é uma questão grave, porque muitas vezes eu vejo um discurso de ah, ele não sabe o que está falando, ah, ele é meio doido, não sei. Eu tenho um pouco de problemas com achar que isso é só uma superficialidade. Eu acho que existe um propósito. Eu acho que existe um pensamento antiético mesmo de propagar esse tipo de narrativa, esse tipo de ideia e que tem muito claro um objetivo político. E eu acho que é muito problemático às vezes a gente, como intelectual, pensar ah, é só pessoas que não pensam direito. Não sei. Eu acho que é muito mais profundo do que isso a questão. assim. Então, como historiador é muito difícil dizer, né, falar sobre presente e sobre futuro. A gente estuda o que foi, né. Mas, assim, não é a primeira vez dentro do passado humano que a gente tem o poder querendo se manter no poder. Então, não é a primeira e nem vai ser a última. Uma coisa também que eu trago muito do Foucault é que onde há poder há resistência. Então, se as pessoas estão incomodadas a ponto de construírem toda uma teoria antiética embasada no nada para defender o indefensável é porque essas pessoas sabem que elas têm um castelo construído sobre areia e que tem uma série de críticas que estão ali atacando isso, que estão mostrando que isso é algo infundado e que estão incomodando. Então, eu acho interessante também pensar isso que não é a primeira vez, o poder tenta se manter no poder e as resistências continuam acontecendo, não vão deixar de acontecer porque é isso, onde tem poder tem resistência. Como historiador é um pouco assim, a gente tenta continuar sendo resistência. Vamos ver. Isso que você falou concordo completamente com as duas abordagens. Eu tenho visto muitos colegas que trabalham com Fundamental e sentindo muito mais prazer em trabalhar com o sexto, sétimo, Itabuano do que com o ensino médio ultimamente, porque traz essa nova onda, vamos dizer assim, essa contestação em todas as disciplinas, seja história, geografia, literatura, português, artes, principalmente, que uma irmã que dá aula de artes pra essa molecadinha. Então, assim, isso dá aquele gás. Eu vejo quando esses meus colegas falam que o olho abre. Quando o olho abre é que alguma coisa de dentro está viva ainda. Isso que você falou, eu também não acho que essas pessoas sejam loucas. Ah, você é um besta, não sabe nada. Não, sabe, sabe sim, isso é planejado, isso é arquiteturado, tem base, e é esse medo terreno, vamos usar a palavra medo aqui, o castelo, puxar a cartinha debaixo do castelo e tudo desmoronar, porque o topo do castelo, que nem outro dia falou um amigo meu, não é o topo da pirâmide, já é uma antena de tão estreita e alta que ela é em relação à diferença com a base, foi uma antena que chega até a lua. Então, isso é cada vez mais, essas desigualdades vão se ampliando, a estrutura, a corda arrebenta. Então, eu também gosto de pensar que ainda vou ver alguma resistência, mas é que haja essa nova onda. E para a gente finalizar o nosso, a palavra é sua, eu queria só aproveitar esse momento que você também colocasse um pouco sobre esse trabalho dos restauradores independentes de Carioba que você falou, principalmente nos estudos historiográficos da cidade americana, Gabriela. Legal. Acho que eu vou começar falando sobre isso, falando que meu trabalho sempre foi muito ligado a coletivos e a grupos, grupos que me ajudaram sempre muito, que sempre me ajudaram a pensar, refletir, a elaborar, tanto o grupo de pesquisa mesmo, assim, da POS, quanto outros grupos no qual eu fui me engajando ao longo da vida. O Historiadores Independentes de Carioba é um deles. Eu estava me formando e eu tenho uma amiga, a Mariana, que é formada também em História, e ela me apresentou, o Jefferson e a Carla, que também são historiadores aqui da nossa cidade, estou falando de Americana, no interior de São Paulo, perto de Campinas, e a gente tinha o mesmo incômodo, em relação a como que era contada a história da cidade. Eles três já se conheciam há mais tempo, já estavam elaborando um pouco esse projeto há algum tempo, eu entrei depois, e juntos a gente formou esse grupo que é o Historiadores Independentes de Carioba. Carioba é um bairro histórico aqui da cidade de Americana, onde teve um bairro fabril, de produção têxtil, que depois ele foi, né, majoritariamente destruído, sobram alguns remanescentes ali da região, e muito da história de Americana é contada a partir de Carioba, né, entre a virada do século XIX para o século XX, e a gente se reunia lá no bairro, a gente tem um museu, né, que é o museu da Casa Herman Miller, que hoje, se não me engano, está fechado, mas a gente se reunia lá, e a gente olhava muito para essas narrativas que vinham a partir do bairro, e a gente queria dar uma análise crítica para isso. Então, foi assim que começou, a gente começou em 2016, então já fazem aí cinco anos, e o que a gente faz é repensar a história regional e local aqui da nossa cidade. Então, algumas coisas importantes que a gente tomou por pauta, né, falar de escravidão, porque é um assunto extremamente silenciado aqui na cidade, né, existem vários negacionistas que dizem que não teve escravidão americana, isso aparece, né, muito aqui na região, sendo que a americana foi parte de Campinas e até 1924, e Campinas foi o reduto de resistência dos escravistas quando teve a abolição em 1888, então, assim, uma região muito conservadora em relação ao escravismo, ao racismo, também a questão das mulheres, de pensar, né, que não são só os pais fundadores da cidade que têm importância, né, então, a gente tenta pegar bastante esses sujeitos históricos que são muitas vezes excluídos da história que a gente chama de oficial, né, que são as publicadas e distribuídas para as crianças do ensino fundamental e tudo mais. Então, é um pouco essa perspectiva de trazer a nossa formação, que é uma formação crítica, incomodada com isso, e a gente se juntou para tentar trazer isso para o âmbito local e regional. A gente tem um artigo publicado, estamos finalizando um livro, e a gente organiza alguns eventos que agora estão parados por causa da pandemia, mas nós temos um evento em que a gente traz palestrantes da região para falar sobre diversos temas, para tentar justamente dar uma valorizada nos cientistas da nossa localidade. Então, a gente traz essas pessoas para fazer essas palestras, e a gente tem a nossa joia, que é o nosso roteiro no cemitério, que a gente faz um roteiro no cemitério aqui de Americana, que a gente vai passando pelas lápides, e a gente vai trazendo essas reflexões críticas a partir das lápides, que é o Roteiros Históricos Sepulturas que Falam, o nome que a gente deu. Então, a gente tem esse projeto, além desse grupo, eu tenho um grupo lá na Unicamp, do Mulheres de Letras, que eu fundei com a Laila e a professora Raquel, que também, por causa da pandemia, a gente acabou não tendo mais os encontros e tal, mas que é um encontro específico, um grupo específico sobre literatura de autoria feminina, e que também rendeu muitas reflexões que foram importantes para a minha pesquisa, e acho que é isso, eu gosto muito de trabalhar coletivamente, eu acho que essas trocas são importantes, me ajudaram muito a me consolidar como historiadora, como pesquisadora, acho que foram experiências fundamentais, e como eu disse, do acolhimento, que eu falei no começo, dessas experiências de acolhimento que eu tive, que acho que fizeram toda a diferença, de fato. Gabriela, a gente só tem a agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter concedido essa entrevista maravilhosa, contado um pouquinho do seu trabalho, da sua história, das suas pesquisas, dos grupos que você participa, e dizer assim, que foi uma grande honra tê-la aqui com a gente, tá? Então, a gente vai deixar depois as indicações do seu livro, para o pessoal que quiser adquirir, também alguns artigos seus que eu vi que já tem publicado, a gente vai deixar tudo certinho aqui na descrição, e assim, muito obrigada por ter partilhado um pouco do seu conhecimento e ter dado um pouquinho do seu tempo aqui para essa entrevista do quadro Mulheres na Ciência. Gente, eu que agradeço de verdade, mais uma vez, parabéns, o projeto é muito, muito bacana, que ele tem aí vida longa e próspera, e obrigada pelo espaço, pela conversa, pelas perguntas provocadoras, foi bem, bem importante, e é isso, valeu mesmo. Muito obrigado, Gabriela, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, e estamos aqui à disposição para qualquer divulgação, e o canal sempre aberto. Isso, exatamente. Muito obrigado, e parabéns pelo trabalho, muito incrível. Então, é isso. Até a próxima, então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, tchau, valeu. tchau, tchau. tchau, tchau.